Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Umi Digi One Pro e o Nubia M2. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Umi Digi One Pro, do lado direito nós temos o Nubia M2. O Umi Digi rodando no Android 8.1, o Nubia M2 rodando no Android 6.0. Vai lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. O Umi Digi possui uma tela de 5.9 polegadas, de resolução 1520x720, de tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4, MPP de 285. Já o Nubia M2 possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080, tecnologia AMOLED, proteção Gorilla Glass 4, MPP de 401. Na questão de processadores, temos um Helio P23 de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5 GHz no Umi Digi One Pro. Já no Nubia M2 nós temos um Snapdragon 625 de 8 núcleos, 8 de 2.0, com a GPU Adreno 506. Na questão de câmeras, nós temos uma Omnivise e uma Samsung no Umi Digi One Pro, traseira de 12 megapixels e auxiliar de 5 com a frontal de 16 megapixels. Vale lembrar que a traseira grave em 1080p a 30 fps e somente ela possui o flash. Já no caso do Nubia M2, nós temos uma traseira da Sony e uma frontal da Samsung. A traseira possui 3 megapixels e uma auxiliar de 13 e a frontal possui 16 megapixels. Ela também só possui o flash na câmera traseira e ela grave em 4K a 30 fps. Na memória RAM e memória interna, o Umi Digi One possui 4 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz, memória interna de 64 GB, expansível até 256. Já o Nubia M2 possui 4 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna de 64 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, ambos possuem aquele esquema de barra híbrida ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão SD. O Umi Digi One Pro possui Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e GPS Cigonas, 4G que funciona no Brasil e a Intel Type-C para carga e transferência de dados. Já o Nubia M2 possui Bluetooth 4.1, Wi-Fi BGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e GPS Gronas e Beidou, 4G que funciona no Brasil e a Intel Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensores de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico em ambos os aparelhos. Na bateria, nós temos 3.250 mAh no Umi Digi One Pro, fabricada pela Umi Digi, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui Q-Charger e a bateria não é removível. E vale lembrar que nesse modelo ele possui o carregamento sem fio. Já o Nubia M2 possui uma capacidade de 3.630 mAh, fabricada pela Nubia, com uma entrada de energia de 5V 5.2A, possui Q-Charger e a bateria não é removível. Na parte de design, nós temos botões virtuais no Umi Digi One, com corpo de alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e aurora e um peso de 180 gramas. Já o Nubia M2, botões capacitivos, um corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e branco e um peso de 168 gramas. Chegamos então no valor e na nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. O Umi Digi One Pro está saindo na casa dos R$730,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Uma nota de custo-benefício de R$64,38. Já o Nubia M2, um valor de R$800,00 também nos links da descrição e do primeiro comentário. E a nota de custo-benefício, R$77,50. Bem, chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu e muita gente pediu essa comparação porque são dois celulares de entrada. Mas bem, no quesito tela, o Umi Digi One Pro possui uma resolução menor e uma qualidade de tela inferior a um Nubia M2, porque ele usa AMOLED, o Nubia, e possui a tela Full HD, coisa que o Umi não tem. Vitória para o Nubia M2 no quesito tela. Na questão de processador, não tem nem como falar que o Snapdragon 625 não é melhor do que o Edio P23. Vitória na questão de processador para o Nubia M2. Bem, câmeras. Câmeras é um negócio um pouco complicado, mas se você procurar aí na internet algumas imagens, porque os dois celulares já estão na mão do público em geral. Se você ver, o Nubia M2 tem imagens melhores do que o Umi Digi One Pro. Tanto na questão de gravação, quanto na questão de tirar fotos. Ou seja, vitória para o Nubia M2 nesse quesito também. Memória RAM e memória interna tem aplicativos que sim, se beneficiam da memória RAM mais rápida. Coisa que o Umi Digi One Pro tem, tem quase o dobro da velocidade da memória RAM do Nubia M2, já que é DDR4, né? Vitória para o Umi Digi no quesito RAM e memória interna, já que tudo é igual, só muda a velocidade da memória RAM. Conectividade, bem, o Nubia M2 possui o AC, mas o Umi Digi One Pro possui o Bluetooth 4.2, então meio que empatou. Então, empate nesse quesito. Bateria. O consumo dos dois é muito parecido, porque os processadores são muito parecidos na questão de consumo. E o Nubia M2 possui uma bateria a mais, uns 300 mAh a mais, ali perto dos 400 mAh, do que o Umi Digi One Pro sim faz diferença, são 10% da bateria. Mas vale lembrar também que o Umi Digi possui carregamento wireless, então se isso for muito importante para você, talvez valha a pena sacrificar um pouco de bateria. E, custo-benefício, vocês acabaram de ver que o Nubia M2 ganhou ali por uns 13 pontos a mais do que o Umi Digi One Pro. A pontuação ficou 1 ponto positivo para o Umi Digi One Pro, 5 pontos positivos para o Nubia M2. Mas me responde, qual dos dois você compraria? O Umi Digi One Pro ou o Nubia M2? Responde aí no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu a comparação entre o Umi Digi One Pro e o Nubia M2, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou dicas dos celulares que aparecem aqui. E também dou cupom de desconto, o link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.